É a hora da história comigo, Luís da Vitória e mamãe. Hoje eu tô falando da história e o nome da história é o leão. Júlio é um leão, ele vive na floresta. Júlio tem uma juba, ele é o rei dos animais. Tchau, te vejo no próximo vídeo. Roar! Você gostou dessa história? Dá um like no meu vídeo e se inscreve no canal. Tchau!